Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, Fale Amigo e Entre. E no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal e dessa vez será da espada ferroada que pertenceu a Bilbo e Frodo Bolseiro. Minha velha espada ferroada. Tome, pegue, pegue. É tão leve. Sim, sim. Foi feita pelos elfos, sabe? Eu fiquei impressionado com os detalhes dessa nova edição da espada e também com o cuidado que foi embalada. Chegou aqui em Bolsão mais uma caixa maravilhosa e ela foi enviada pela tenda medieval contendo a espada que pertenceu a Bilbo e a Frodo. Fique até o final do vídeo que eu tenho mais um cupom de desconto pra você. Ferroada não era bem uma espada, mas pra Bilbo, que se tornou seu dono, ela servia muito bem como uma espada. Não se sabe muito sobre o passado de ferroada, sabe-se que é muito antiga e provavelmente foi feita em Gondolin, na Primeira Era. Seu criador e portador original são desconhecidos. Eras depois, ela foi achada na caverna dos Trolls pela companhia de Thorin, durante a demanda de Ereborn, relatada em Um Hobbit. Bilbo a pegou aleatoriamente, pois parecia boa aos seus olhos e ele a colocava dentro de uma bainha de couro e a guardava dentro das calças. A pequena espada brilhava em azul quando havia orques por perto e Gollum também a temia. Além do Um Anel de Poder, essa foi a principal arma de Bilbo Bolseiro durante a demanda. Depois que retornou ao Condado, ele a pendurou em cima da lareira. Anos depois, em seu encontro com Frodo em Valfenda, já na época da Guerra do Anel, Bilbo a deu a Frodo. E das poucas coisas que Frodo carregou na sua jornada para Mordor, ferroada era uma das principais e de muita utilidade. Principalmente contra Laracna, assim como Bilbo a usou contra as aranhas em Treva Mata, Sam portou ferroada para empalar a aranha cruel. Pois Laracna, em sua fúria, lançou o próprio peso contra Sam, que portava ferroada voltada para cima. A lâmina penetrou fundo, ferindo gravemente a aranha. Depois da destruição do Um Anel, Frodo confiou a pequena espada a Sam e ela se tornou uma herança de sua família. E sem mais demora, vamos ao unboxing. Então vamos lá galera, o unboxing dessa espada clássica. E essa caixa, acho que foi a menor que eu recebi até agora. Mesmo assim, não deu para enquadrar ela inteira aqui, mas vocês podem ver que ela é bem pequenininha mesmo. Cerca de 78 centímetros. Então foi a menor até agora, mas é uma espada preciosa e maravilhosa também. Então vamos abrir aqui, acho que não tem muito segredo, porque eu estou acostumado. Vocês podem ver aí que tem aqui o símbolo da tenda medieval, eles colocam aí o logo. Deixa eu cortar aqui assim, porque a primeira etapa aqui é tirar o papel pardo. Então, eu vou tentar não fazer muito barulho, porque eu acho que esse barulho incomoda um pouco no vídeo, né? Quando sai rasgando tudo. Eu poderia sair rasgando aqui em modo troll, mas eu percebi que pelo menos me irrita um pouco, então deve irritar outras pessoas aí também, né? Eu tento até baixar um pouco o volume na edição. Quando eu puxo assim, ó, eu diminuo um pouco o volume para não incomodar muito. Vamos ver. Eu acho que eu abri do lado certo. Vamos ver. Não tenho certeza se eu abri do lado certo aqui, mas eu acho que está fácil. Eu tenho que puxar aqui, ó. Não, é desse lado aqui, ó. Está escrito até aqui do lado, ó. Abra aqui. E prepare-se aqui, ó. Prepare-se para ser surpreendido. Maravilha. Com certeza. Uma espada preciosa. Vamos abrir. Uau! Nossa, galera. Vou virar aqui e já deixar na marca. Que maravilhosa. Eu acho que de todos, não é querendo puxar a sardinha, né? Para o lado mais bolseiro, não. Mas de todas, eu abri até agora. E olha, foram cerca de cinco ou seis espadas já. Essa é a sexta ou a sétima. Não lembro. Eu preciso contar ali. Essa daqui realmente me surpreendeu. Esse tecido dourado aqui. Muito especial mesmo. Muito especial mesmo. Que coisa maravilhosa. Olha só. Muito linda mesmo. Amei. Amei. Curti demais. E já notei aqui que o cabo dela tem um baixo relevo. Um pouco diferente de outra versão que eu tenho. E vem aqui. Ah, é até grudado. Para tomar os cuidados, né? Tem aqui a tenda medieval e tem um papelzinho aqui que eu acabei rasgando. Um pedacinho, né? Mas aqui é mais para tomar os cuidados. Tem aqui as recomendações e tudo mais. Com a espada e esse liquidozinho aqui para passar de vez em quando na espada, né? Pelo menos está dizendo aqui, ó. Que essa limpeza, ele coloca aqui a aplicação do óleo anticorrosivo. Que é o WD-40, né? Aplique com uma fina camada na lâmina. Isso ajuda a criar uma barreira entre a lâmina e o ambiente. Evitando a corrosão. Não exagerar no óleo. Pois o acúmulo excessivo pode atrair poeira e sujeira. Então tem que ter cuidado aqui. Por quê? A gente está falando de um metal, né? Então a gente tem aqui um metal inoxidável, né? E aí vem aqui com a proteção na ponta, né? Para não entortar a ponta. Caso venha bater no chão ou em algum lugar. Mas vocês podem ver que não é afiada. Então não é uma ponta frágil, né? Olha só. Mas tem que ter esse cuidado aqui também, né? Tem que cuidar da nossa querida espada aqui. Então deixa eu só tirar essa etiqueta. Pronto. E agora a gente pode conferir melhor a espada. Uma lâmina maravilhosa. Vocês podem ver que ela tem meio que essa divisãozinha aqui, né? Na lâmina. Muito bonita. E tem, obviamente, aqui algumas runas. Vou colocar o significado aí dessas runas. Essas runas começam aqui. Basicamente quase no cabo. Toda vez eu me esqueço cada partezinha aqui. Mas vou colocar aí para vocês. Começam aqui as runas. E continuam na lâmina, né? Ah, lembrei. Se chama guarda essa parte aqui. E aqui esse cabo maravilhoso. Gostei demais. Porque eu notei aqui que eu tenho já uma edição, né? Da ferroada. Só que essa, o cabo está um pouco diferente. Tem um baixo relevo. Não sei se dá para aparecer aí. Se dá para anotar no vídeo. Aqui vocês podem ver que tem um baixo relevo. A outra edição que eu tenho não é em baixo relevo. É só tinta mesmo, né? Então isso daqui é bem legal. E aqui é também de inox. Essa ponta aqui. Essa parte de cima do cabo se chama pomo. Tem isso daqui. Não entendi muito bem o que é, né? A gente põe uma borrachinha aqui. Mas também de inox aqui. Essa ponta aqui também, tá? Que maravilha. Olha só. Ferroada. Deixa eu tirar aqui. Fica mais bonito, né? Mostrando assim, ó. Olha. Essa espada aqui é maravilhosa. E curti demais essa parte aqui. Esse tecido luxuoso aqui. Padrão, né? Da tenda medieval. Só que esse dourado aqui me pegou. Vou confessar que esse dourado aqui me surpreendeu, viu? E tenho que mostrar, obviamente, a parte de trás aqui. Que vem o suporte, né? Vem sempre embaixo assim, protegido. Pra vocês verem a proteção, ó. A espada vem numa espécie de espuma aqui, ó. Então toda protegida aqui também, ó. Então vem uma proteção bem legal. E o suporte aqui. Também muito bonito. Todo suporte é diferente um do outro pra cada espada, tá? As espadas têm suportes exclusivos, né? Temáticos. E aqui não poderia ser diferente porque tem aqui as inscrições do um anel, ó. Tudo a ver, né? A espada do Frodo, do Bilbo, né? Portadores do anel. Então, suporte bem legal. Precisa só de um parafuso pra segurar ele. E aqui os dois ganchos que vão atravessar aqui pra segurar a espada no suporte. Esses ganchos devem estar por aqui. Eu tô ouvindo o barulho deles. Aqui, ó. Vem guardado aqui. Já vem tudo pronto. Então você não precisa comprar nada. O parafuso tá aqui. Os dois ganchos. Esses ganchos são diferentes das outras espadas. Geralmente os ganchos são meio que um... Como posso dizer? Um L, assim, né? Esses não. Esses são retos. Então, você parafusa eles lá. Aqui no suporte, ó. Essa parte aqui. Eles ficam assim. E aqui tem o parafuso pra parede junto com a bucha. E os dois parafusos para parafusarem esses ganchos aqui. Então eu coloco os parafusos aqui atrás, ó. Eles vão vazar lá pra frente, ó. Vê que é fácil, ó. Não precisa nem furar o suporte. E aí você só rosqueia com a mão mesmo aqui, ó. Lógico que pra apertar, né? No final, você aperta com uma chave, né? Então, coloca aqui na mão. Ele já vai meio que apertar bem, tá? Difícil soltar isso daqui, ó. Porque já fixou bem, ó. Não mexe nem nada. E aqui nós temos os dois parafusos. Vou dar, obviamente, uma apertada com a chave mesmo. E esse suporte maravilhoso pra você encaixar aqui, ó. A espada. Então ela fica aqui assim, ó. Vocês vão ver aí na parede como ela fica maravilhosa. Mas, ó. A espada tem uma pegada muito boa mesmo. Olha isso. Meu. Maravilhosa. Tenho certeza que vocês gostaram aí desse unboxing. Tava faltando, né? Na verdade, não podia faltar nessa série de unboxings de espadas que eu estou fazendo. Mais uma preciosidade pra minha coleção. A tenda medieval só tem itens de luxo, né? Vocês viram aí o material de qualidade e os detalhes. Não custa lembrar que a tenda medieval vende muitas espadas e itens da Terra-média. Acredito que todas as espadas que aparecem nos filmes de O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Você encontrará no site da tenda medieval as espadas de muitos personagens da Terra-média e muitos outros itens temáticos e medievais. Além de itens da cultura pop, são muitas coisas legais. A loja contém itens com muitos descontos. Inclusive, essa espada do Bilbo e do Frodo Aferroada já está com um desconto enorme e você ganha mais 5% de desconto se pagar no Pix. E ainda tem mais. A tenda medieval liberou um cupom de 10% de desconto em toda a loja com validade apenas de 30 dias após a postagem desse vídeo. Então corra ou utilize o cupom BOLSEIRO e garanta mais 10% de desconto. Como eu costumo falar, é muito desconto mesmo. Tem o desconto padrão da loja, mais 5% para pagamento à vista, mais 10% do cupom BOLSEIRO. Como eu já disse nos vídeos anteriores das espadas, pode pesquisar aí na internet, você não vai achar um valor mais baixo do que esse. Então corra porque essa espada já tinha se esgotado e a tenda conseguiu pegar mais um pequeno lote, são poucas unidades em estoque, hein? E se você quiser parcelar, eles parcelam em até 12 vezes sem juros. Os links da tenda medieval estão na descrição. E claro que o vídeo não poderia acabar sem ele aparecer por aqui, o Gandalf do like. E a única coisa que o Gandalf está te lembrando é de deixar um joinha aí. Você não vai querer decepcionar nosso velho amigo. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.